Em São Sebastião do Anta, a polícia cumpriu um mandado de prisão contra um rapaz. O suspeito de 21 anos é apontado de cometer um crime de homicídio. A vítima é um ano mais velha que o investigado. Entendo o caso com o repórter Lucas Alves ao vivo. Ô Lucas, boa noite pra você. Os dois homens invadiram a residência da vítima e a espancou até deixá-la inconsciente. É isso mesmo? É isso mesmo, Saulo. Boa noite pra você. Pra quem nos acompanha, pra nossa audiência. As informações e investigação da polícia apontam que a vítima foi brutalmente ferida quando foi cercado no banheiro da própria residência. E um detalhe, na frente dos dois filhos de um ano e outro de quatro meses. São dois suspeitos do crime. Um deles já foi preso pela polícia na tarde de ontem. A polícia agora continua o trabalho pra encontrar o outro suspeito do homicídio. O caso foi no dia 22 de setembro. Durante a madrugada, os dois homens invadiram, roubando a porta da casa da vítima e entraram lá e agrediram a vítima, espancaram a vítima até que ela ficasse inconsciente. A polícia foi acionada, compareceu ao local e providenciou o atendimento médico da vítima. Ela ficou no hospital por sete dias quando, por motivo de uma complicação, acabou perdendo a vida. Ela teve um trauma crânioencefálico decorrente dos ferimentos da agressão. A polícia civil instaurou um inquérito pra poder saber quem são os envolvidos e também a motivação do crime. Os envolvidos foram identificados, inclusive um foi preso ontem e o outro continua sendo procurado. E o motivo é este, Saulo. Segundo informações da polícia civil, a vítima teria vendido, teria trocado por um colar, um pó, dizendo ser droga. E quando o homem descobriu que não se tratava de drogas, resolveu prestar contas disso na casa da vítima. Este é o motivo que levou à morte sete dias depois deste homem que foi agredido brutalmente. Eu volto com você, Saulo.